E aí pessoal, aqui é o Seon, com mais um vídeo rapidão aí pra vocês, mais um local de poder. Nós estamos em Skellinger, uma caverna em Skellinger. A localização é aqui ó. Vocês vão ter que entrar por essa caverna, tá? E tá aqui o Tottenham de Poder. É nessa ilha aqui ó. Beleza? Entrando por aqui ó. Então é isso pessoal, quem gostou dá um favorito no vídeo aí. E se inscreva no canal. Falou, um abraço, fui!